O tal burro apaixonado que orneava noite e dia Resolvi deixá-lo solto pra ver o que ele queria Saiu revolhando a cola pras bandas de vacaria Troteou mais de quinze léguas pra se juntou com a égua E orneia de alegria Fiquei contena do burro e pra lhe dar alegria Resolvi comprar a égua que ele tanto queria Se eu largar os dois juntinhos sei que a família aumenta Deixei os dois separados e o burro de apaixonado Pula, chora e se lamenta Pra encurtar a história os dois no campo larguei Só depois de doze meses e a burrada que eu dei Quando o burro e a égua vieram me apresentar Um forte e lindo burrinho Embora pequenininho Já queria ornear Lá na minha vizinhança está correndo um sussurro Pois dizem na brincadeira que eu sou o rei dos burros Burro é quem se apaixona vai pra quem falou de mim Na vida ninguém tá salvo De um dia cair no alvo E ter que ornear assim Uma vida ninguém tá salvo Que merro é quem faz E ter que ornear assim Que merro é quem tem Que merro é quem faz Que merro é quem faz Que merro é quem faz Que merro é quem faz